Flamengo, boa bola com o Iranildo, bateu pro gol, bateu pra fora! Vem a cobrança de escanteio do Iranildo. Olha o toque de cabeça, Rogério! Espetacular a defesa do goleiro Rogério do São Paulo! Ela passou, veio aqui pela esquerda, Souza jogou rasteira! Ia dando bobeira a zaga do Flamengo, o Dodô foi mais rápido! O Serginho dispara pela esquerda, o Marcelinho vai arriscar o chute, Klemmer teve que rebater, vem uma bomba! Vem o time do São Paulo, jogando a direita pro Dodô, ajeitou, bateu pra fora! Outra bola pra área, Souza dominou na entrada da área, tentou trazer pro pé direito, bateu, caiu o Klemmer e fez a defesa! Olha o Romário tendo a chance, pegando de primeira! E o São Paulo ataca pela esquerda com o Serginho, a bola passou, chegou no Zé Carlos, dominou, botou no chão, cruzou de novo a cabeçada! Dodô! Gol! Dodô! Do São Paulo! Jorginho, boa bola de primeira, ficou na cara do Klemmer, o Marcelinho bateu o Klemmer! Ela chega no Romário, ele domina, vai pra cima da marcação, trouxe pro pé direito, bateu na trave! E o Rogério pegou! Partiu a Tirson, passou, vem o Romário, lá vem, uma bomba que vai pra fora do Beto! E sabe que tem aí o Romário, pra tocar de calcanhar, pro Caio, devolveu pro Romário, na trave! Partiu o Romário, pé direito, Rogério na defesa! Rogério fez uma defesa importantíssima!